O policial militar aposentado Cresivaldo Porfírio Lemos, que tinha 59 anos, foi encontrado morto na manhã de ontem no município de Coremas, que fica na região do Vale do Piancó. De acordo com o delegado Ilamilto Simplício, o caso está sendo investigado e as hipóteses de latrocínio ou homicídio não estão descartadas. A vítima desse lamentável fato ocorrido na cidade de Coremas é um sargento da Polícia Militar, da reserva da Polícia Militar. Ele foi encontrado pelo seu próprio filho, já caído ao chão, ensanguentado. A perícia esteve no local e constatou pelo menos a ocorrência de três perfurações no corpo da vítima. Perfurações por arma branca, provavelmente uma faca, uma perfuração do peito esquerdo, uma perfuração do pescoço e outra nas costas. Agora será instalado em quebra policial na delegacia de Coremas para apurar toda a dinâmica desse fato. Inicialmente, trabalhamos com a hipótese de latrocínio, sem descartar, no entanto, outras possibilidades, como por exemplo, a ocorrência de um homicídio.